Música Fundei minha primeira empresa quando eu tinha 19 anos de idade, enquanto cursava administração de empresas. Eu fundei um estúdio de design e animação, com dois amigos e mais minha professora Kedma Vilar. Depois de três anos, sem saber de nada sobre empreendedorismo, sobre modelo de negócio, sobre canvas, nada, eu mudei, a gente resolveu depois de três anos fechar, e aí eu mudei para Florianópolis, fui de carro daqui de Maceió até Florianópolis, aí depois mudei, vivei lá, vi escambo como freelancer, depois fui convidado para trabalhar em São Paulo, mudei para São Paulo, aprendi a trabalhar de forma um pouco mais formal, e aí uma empresa dos Estados Unidos me encontrou na internet e falou, pô, quer vir trabalhar nos Estados Unidos? Eu falei, claro. Aí eu mudei para Salt Lake City, trabalhei durante dois anos em Utah, depois mudei para Nova York, fiquei trabalhando como freelancer, e uma headhunter americana me encontrou e disse, Paulo, você quer trabalhar aqui em Los Angeles, em Hollywood, que é com design e animação? Eu falei, pô, na hora mudei e fundei minha segunda empresa, que se chama PBLA Creative, isso no ano de 2007, 2008, e de lá para cá, passei dois anos trabalhando em Los Angeles com design e animação, e aí voltei ao Brasil em 2010, e nesse meio termo meu pai faleceu, eu passei um ano sabático, invertido, cuidando dos problemas, e aí eu resolvi fundar, fundei minha terceira empresa, que se chama Tracto. E nesse caminho de empreendedorismo, eu aprendi algumas coisas, e eu ficava assustado, porque quando eu voltei, estava essa moda de startup, não sabia o que era, nome em inglês, insights, sacadas e tal, é por isso que eu criei essa palestra aqui, que chama 5,3, sacadas, dicas, insights para qualquer negócio, só que não. A realidade é bem mais diferente. Geralmente o negócio, você começa com aquela relação cara-cu, um entra com a cara, e o outro entra com o cu da história. E geralmente o cu é o seu, que você entra. E nisso, eu ficava vendo esses caras falando, porque você não sei o quê, e eu olhava para os caras meninos, nunca tinha montado negócio, nunca tinha vendido, eu falei, pô, que pô é essa? E aí eu descobri o negócio, eu me sentia mais ou menos assim, os caras vinham, davam as dicas, e eu ficava, porra, é isso que eu tenho que fazer. E aí fazia, e aí todo mundo olhava e disse, esse bicho está doido. E aí eu disse, não, vou preparar uma parada. Então, a primeira dica minha é assim, que é basear os seus planos e visão do mundo em opiniões ao invés de fatos. Veja bem, quem é que acredita que é difícil para Caraca investir e empreender aqui no Brasil? Pode levantar a mão. Já é a maioria. Quem é que acredita que Maceió é um dos piores lugares realmente que tem para poder começar um negócio? A grande maioria. E quem acredita que os Estados Unidos é mais fácil? Que lá, se você conseguir, você vai fazer o seu negócio andar. Pois é. Deixa eu fazer um fato para vocês, não uma opinião. 1% dos fundadores no Vale do Silício são negros, latinos ou mulheres. 1%. E está distribuído nesse espectro, está certo? Latinos são 0,4%. Aí mesmo assim, o cara está aqui em Maceió e acha que é mais fácil para ele empreender no Vale do que aqui. Isso eu só vim descobrir indo lá. Aí, quem sabe quem é essa casa aí? É a casa do Steve Jobs. Aí todo mundo diz, a Apple nasceu aí. É de porra nenhuma. Os caras, quando chegaram aí, tinham um milhão de dólares já de funding. Ao redor tem Stanford, que é uma universidade incrível. Tem Berkeley. Você tem Los Angeles perto. Você tem Seattle. Você tem Vancouver. Você tem uma economia muito forte e militar lá. Você tem uma conexão com o Pacífico muito forte. Mas por isso as pessoas acreditam. E aí, o que é que acontece? O Brasil é o melhor lugar do mundo para brasileiros empreenderem. 100% dos investimentos feitos em tecnologia são feitos em brasileiros. Não importa se você é do Nordeste, se você tem um negócio, vai ter dinheiro para você começar. Tem mercado. Você conhece. E aí, isso é a mensagem que eu queria deixar para vocês. É muito importante. Porque, assim, muita coisa, que é a dica número 2, acontece isso. Muita gente fica experta em teorias e errou ela na prática. Então, o cara lê o livro do Vale e tal, não sei o quê. E fica, pô, aí chega aqui, cheio de conceito. E o outro é experta em prática e errou ela em teoria. O cara faz a mesma coisa, não lê e não está disposto a mudar. E, geralmente, é assim. Um monte de livro. O cara, pô, você viu, Paulo? Aí os caras chegam para mim e me perguntam, Paulo, você leu o livro de não sei o quê? Eu não sei nem quem é. Eu digo, pô, vou ficar gastando meu tempo com um cara que está no Vale do Silício falando com a realidade. Imagina, o cara nunca escutou um macaxeira, um negócio desse. Eu digo, eu digo, como é que esse bicho vai saber como é que vem daqui? Aí, o que é que eu faço? Eu leio muito, mas eu leio muito coisa direcionada para a minha área. Então, assim, ler é muito bom, é superimportante. Eu recomendo, sempre recomendo meus livros. Mas, assim, ler é bom, mas ligar para o cliente é melhor. E quem é o seu cliente? É a pessoa que você está prestando serviço. Pode ser um negócio social, pode ser o seu próprio negócio, pode ser que você está vendendo. Liga para o cara, pergunta, atende o cara. Isso você não precisa de muita teoria, não precisa de um telefone, vontade de trabalhar, até cansar os dedos. Isso eu vejo muita coisa, muita teoria e pouquíssima prática. E o terceiro, é não entender a diferença entre time e empregado. Todo mundo quer começar um negócio e aí é o faraó. O cara construiu uma pirâmide, vai deixar a marca no universo. Todo mundo tem esse sonho de grandeza dentro da cabeça. Aí você contrata a equipe, a equipe geralmente olha para você, você está assim, com a cara no chihuahua, bem rabugente, em centro do saco de todo mundo, porque você tem a sua grande visão. Não, cara, não se constrói nada sozinho. Tudo é muito compartilhado. E a quarta, é culpar o mercado, os palestrantes, investidores e até a mãe, porque cometeu um erro. Isso é muito grave. Todo mundo diz, ah, Maceió, pô, Maceió é ruim demais para investir, por isso que eu não vou começar. Você nem tentou, cara. Aí fica reclamando dos outros. Aí tem um palestrante que está dando uma dica de não sei o que, não sei o que, lá e você fica na internet, às vezes, enchendo o saco do cara. Aí, sabe o que o cara faz? O nome disso se chama inveja. Mas não é uma inveja negativa, inveja é boa, inveja move o mundo. A inveja, na época da Renascença, fez aqueles quadros incríveis e aquelas esculturas melhorarem. Mas o problema é você ficar só apontando o dedo na internet e achando que está todo mundo errado e que você está certo. Aí, sabe o que acontece quando você faz isso? É mais ou menos assim, a pessoa olha, aí o invejoso olha e diz assim, poxa, obrigado por essa dica, só que... Eu adoro esse dica, porque é perfeito esse negócio. Simboliza muito isso. O cara vai continuar fazendo, vai continuar vendendo, tu reclamando do cara, não adianta de nada, é só isso. E o quinto, tem medo de arriscar. Todo mundo tem medo de arriscar. Por quê? Bicho, é difícil, é muito complicado. Aí, assim, todo mundo olha, eu tenho medo, tenho medo, eu botei essa foto só para simbolizar, mas não escala. É uma agulha, realmente é uma agulha da pôrda, dá um medo da pôrda, tá? Mas poderia ser um supositório e vai doer bem mais. E essas analogias, você vai começar a fazer com o negócio, você vai descobrir que a dor é quase a mesma. Então, é assim. E eu digo sempre, quer molezinha, senta no pudim. Marcelo é difícil? É. É. E ponto. Eu não vou muito além, não. São Paulo é difícil? Para caraca. Ponto. Sim, a partir daí faça alguma coisa. Só porque é difícil, talvez o seu trabalho, o seu empreendimento, torne mais fácil para o cara que está vindo atrás. E aqui eu quero falar sobre uma coisa que é bem importante. Isso aqui foi um evento que aconteceu, o GES, que chama Global Entrepreneurship Summit. É um nome em inglês bem complicado, mas é Semana Global do Empreendedorismo. Fica mais fácil em português. E esse evento acontece, é a sétima edição, eu fui lá em Stanford, na Califórnia, fui convidado, fui o único brasileiro convidado, e na verdade o único empreendedor do mundo inteiro convidado. E eu vou explicar como isso aconteceu, não é porque eu sou especial não, pessoal, eu vou explicar como é que foi o negócio. Veja, uma das coisas que eu aprendi lá foi o seguinte, muita gente sonha em ter o que o Brasil tem. E ponto. Foi isso que eu voltei. Simples, teve nada de complexos, simplesmente as pessoas sonham. E eu vou explicar quem sonha. Mas antes, deixa eu contar como é que eu cheguei lá. Eu escrevi, em janeiro, o Brasil estava passando por aquela dificuldade política muito grande, as pessoas quase se matando na rua. Eu falei, cara, vai ter daqui a pouco uma guerra civil, eu ralei só no meu negócio, será que eu vou perder tudo agora? Eu falei, não, vou encontrar um jeito de vender fora do país o mais rápido possível e da forma mais eficaz possível. O Stripe é uma startup bilionária que aceita pagamento, é tipo uma Ciela americana, voltada para empresas de tecnologia. E aí eu escrevi um artigo, e ele tem um programa chamado Stripe Atlas. O programa abriu, se não me engano, foi dia 20 de fevereiro, à tarde, nos primeiros 10 minutos a minha inscrição estava feita. Aí eles me convidaram, eu fui o primeiro do Brasil a aceitar. Em um mês eu consegui incorporar, que é abrir a empresa nos Estados Unidos, e começar a aceitar cartão de crédito e abrir uma conta no Silicon Valley Bank, que é o banco parceiro do Stripe. E eu fiquei impressionado com aquilo, eu falei, cara, eu nem saí de Maceió, eu assinei tudo digitalmente, que lá é common law, é um outro esquema, não tem cartório, tem, mas não é a mesma coisa. Enfim, aí eu assinei tudo digital, e escrevi um artigo agradecendo os caras, sem pretensão nenhuma. O fundador, o Patrick, leu, espalhou dentro do Stripe, porque esse ficou um artigo bem simbólico, porque eu disse, poxa, abriu uma janela do mundo, quando eu estava olhando para cá, e uma recessão econômica, crise política, e meu negócio é ajudar as pessoas a venderem mais. Escrevi sobre isso, então eles gostaram. Aí mandaram para o Silicon Valley Bank, aí o Greg, que é o CEO do Silicon Valley Bank, que leu, botou no board meeting dele, que é a reunião lá, e aí eles disseram, vamos recomendar o Paulo. Já estava fechado o evento. Aí mandaram um e-mail para a Casa Branca, mexeram os pauzinhos lá, e os caras disseram, aí daqui a pouco chegou um e-mail, eu não sabia de nada disso, chegou um e-mail dizendo da Casa Branca, você e tal, não sei o que, eu falei, isso deve ser espante para aquele negócio, em large opinions, isso agora está meio esquisito. Mas aí eu acreditei, eu falei, poxa, aí os caras do Stripe disseram, Paulo, você recebeu um e-mail de convite da Casa Branca? Eu falei, recebi. E aí foi onde as coisas mudaram, e eu realmente vi, aí passei por uma série de entrevistas, manda documento, aquela coisa toda, até poder chegar lá. Essa aqui, essa foto é muito simbólica. Eu fui representando, fui convidado como o Paulo, mas levando o tracto, e levei uma série lá também. No papel, na mão dessa mulher, tem um papel, que é o meu sumário executivo. Nessa foto está a Penny Critzler, que é secretária de comércio americana, bilionária, filantropa também, e tem um fundador da América Online. Fora isso, são o Page Ambassadors, que estão aí, que chamam, são empreendedores bilionários, que hoje ajudam empreendedores, que estão começando. A cara de susto deles é do meu pitch. Parceiro, se não tem uma coisa que eu não faço, é com conversinha mole, porque eu sou de Maceió. Eu não aceito, ou por causa de cor de pera, ou por causa de qualquer coisa. Já enfrentei preconceito para caraca. Por ser negro, por ser do Nordeste, povo rindo do meu sotaque. Cara, na boa, tipo, vamos, vamos, eu sempre vou para a frente. E aí os caras tudo assustados, com a pujência. Eu disse, que peixe é Maceió? Porque Brasil, para eles, é Rio de Janeiro, talvez, sabe? Se eles souberam. E aí, o que foi que eu fiz? Estou eu lá, isso foi bem legal, porque essas fotos representam muito. Eu peguei lá, peguei uma banquinha, não era para eu ter pego, eu era o mais liso de todos os empreendedores. Eu disse, bicho, eu vou fazer, eu vendei meu peixe. Aí a Janine e o Jair, da Secretaria de Turismo, pediram para eu levar umas coisas de Maceió, eu disse, levo, era para entregar o Obama, é para dizer. Aí, mandaram até um negócio de tapioca para eu levar para o Obama. Eu disse, meu amigo, não é assim não. Aí eu peguei isso aqui, isso que eu... É, pô, é assim, pense direitinho, chega o cara daqui de Maceió, e diz, é seu Obama, dona Michelle, assim, quando for cozinhar. Eu falei, toma aqui uma goma de tapioca, bota um queijinho, enfim, os caras levam sururu no isopor. Aí eu disse, não, mas esse kit de Maceió eu levo. Aí eu levei, botei uma barraquia, não era para eu estar lá, e eu fiquei no meio do evento, o povo passando, sol quente da pôr, eu estou lá e estou acostumado. Aí daqui a pouco, começa um monte de gente a chegar. E eu comecei a conversar com as pessoas, esse cara que está aqui no meio, africano, essa mulher da Arábia Saudita, e aquele cara, por incrível que pareça, é um índio norueguês. Existe, é de um vilarejo. Eu fiquei de cara quando ele me disse. E aí, mas as pessoas tinham uma coisa em comum, todas elas tinham extrema dificuldade de acessar o mercado americano. E o sonho delas, quando eu falava que era brasileiro, morava em Maceió, e uma foto dessa também, o cara olhava e dizia assim, caraca, bicho, pô, Paulo, meu sonho era poder, porque se eu abrir a boca, principalmente o africano, falou, se eu abrir a boca aqui, eu não tenho nem chance, minha chance é menos um, de levantar dinheiro. Vê bem. E aí, o que foi que aconteceu? Essa foto aqui também simboliza muito, essa é a fila para a entrada do auditório, lá onde estava o Obama. E nessa fila, eu conheci várias pessoas do Paquistão, morrendo de medo das mulheres tudo encapuzadas, porque a gente tem um preconceito, que não queira. Aí eu fui conversando, todas elas, PHD, médica, e eu fui batendo papo. Perdeu o irmão, apanhava, uma moleque com a cara derretida, do marido jogando ácido. Cara, umas histórias fantásticas. Essa menina específica, eu separei ela, porque a história dela é incrível. O pai dela, no Paquistão, da ditadura, o pai dela era contra a ditadura, então, ela teve que fugir com a mãe em um avião. A mãe deu a luz, ela deitou o avião, ela nasceu com cinco meses, seis meses, nasceu quase morta, conseguiu receber apoio lá no Londres, quando chegaram. Cresceu em Londres, e ela fez um movimento de empoderamento feminino no Paquistão, onde ela levou uma delegação de 71 pessoas dessas, se não me engano, parece que foram 60 mulheres. incrível o trabalho. As mulheres chegavam para ela, pegando a mão como se fosse uma super-star. Isso me emocionou bastante. E aqui, olha, ali estou eu. Eu saí de cá às cinco horas da manhã, para poder chegar e pegar um lugar legal lá. Mas essa foto simboliza muito. Está aqui, Obama, uma egípcia empreendedora, dona de uma plataforma de eventos. Esse africano que tem um trabalho incrível social, de recuperação do solo. Essa menina é uma peruana. Sabe o que ela fez? Olha o projeto. Sabe o que eles estão aí? O projeto dela é de ensinar programação para mulheres de baixa renda, que estão em situação de risco, espalhadas nas comunidades ao redor do Peru. E ela conseguiu montar uma plataforma onde empresas gringas contratam, e essas mulheres conseguem gerar renda com um computador e uma internet de baixa velocidade. Incrível. E esse cara aqui, que é o Mark Zuckerberg. A conversa fluiu de uma forma muito interessante, e ali eu mudei. Essa era a minha visão dessa história toda. E ali eu mudei. Eu vi que a gente reclama muito aqui do Brasil, mas muito. E essa é a dica 5,3. Que é pare de reclamar. Cara, meu pai tinha um negócio aqui em Maceió. Ele, depois de 40 anos trabalhando, um negócio que meu avô trabalhou, faliu, porque chegou uma grande multinacional que foi formada aqui no Brasil e tomou os negócios de todo mundo. Eu vi meu pai enfrentar depressão, tentar suicídio, passar por uma fase muito difícil, sem a importância do dinheiro. E, assim, para mim, quando a gente começa a reclamar de algumas coisas, tecnologia e o mundo e o futuro, não está nem aí se você é uma pessoa correta. Se você é bom, se você trabalhou 40 anos, se você, cara, vai passar por cima. Imagina o cara que comprou uma frota de carro para fazer táxi agora e chega o Uber. Tecnologia não liga. Não liga para nada. Não liga para quem você é, se você é uma pessoa boa. Não tecnologia, não é só código de desenvolvimento. Tecnologia quer dizer novas formas de empreender. Por isso que é muito importante você não ficar só na prática, não ficar só na teoria. E depois que eu passei por isso tudo, e eu voltei para o Brasil com essa missão, que eu disse assim, cara, a gente reclama muito. Pessoas fugindo de guerra, pessoas reclamando que estão apanhando dos maridos, e mesmo assim achando força para empreender. Gente que está num país como o Peru, muito menor do que o nosso, mandando ver nas coisas lá, e a gente está aqui com uma coisa maravilhosa, cheia de problema para resolver. Sim, cheia de coisa, mas assim, comparado com o que essas pessoas passam, a gente está num paraíso, e muitas vezes não sabe. E muitas vezes fica numa teoria que desconsidera o valor do dinheiro. Dinheiro é importante. Gente, vamos botar a mão na consciência, a gente fala muito sobre coisa social, mais grana, cara. Tem muita gente passando fome, bicho. Tem muita gente que não tem condições de pagar o inglês de um filho, me fica doente quando eu vejo pessoas falando umas coisas utópicas. E cara, cadê aquele inglês, o dinheirinho, cara, 200 reais para aquela pessoa do caralho, mil reais para você não faz diferença nenhuma, 200 reais significa o inglês do filho, significa uma possibilidade de talvez matricular um menino, pagar uma babá. E o que é que faz isso? Como é que a gente vai fazer? O governo? Não, cara, são empreendimentos, são equipes trabalhando juntas, criando oportunidades. Então a minha mensagem para você é, quando a coisa está muito difícil, a gente faz assim, a gente não tira a toalha, a gente vira e tira a mesa. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado.